Eu vou mostrar agora seis matrizes, aqui vai ficar um barulho que eu estou dentro da criação de abelhas, você está no canal Abelhas Bioma Caatinga, seja bem-vindo, peço por favor para assinar o canal, deixar o seu like e ver o vídeo até o final. Mas essas abelhas, eu tenho uma questão, um relato interessante, essas abelhas foram pegas em setembro, dia 6 de setembro para o dia 7 de 2012, ali começaram a criar essas abelhas, era um local que foi desmatado, lamentavelmente ali foi desmatado oito a dez hectares e ali eu sabia que pelo menos cinquenta colando essas mandaçaias. Essas matrizes estão todas fortes e é porque eu troquei de caixa. Então nós vamos dar uma olhadinha agora para vocês verem como é que estão. Elas estão numeradas em algarismo romano de 1 a 6 e eu vou mostrar colônia por colônia. Então eu vou descer a partir de agora, nós só vamos ver abelhas, ok? Beleza? Olha, as colônias essas, que todas têm um tubete apoiado no alimentador externo, elas são feitas todas de caraíbeira ou caraíbeira, foi uma planta derrubada dentro da escola, derrubaram outras, eu perdi. Aqui eu fiz todas essas caixas, foi tirada no ano de 2019 e eu transferi agora no ano de 2020. Vamos descer colônia por colônia para a gente observar. Essa é uma das colônias, ela chegou aqui em Petrolina nessa data, por isso eu botei aqui a data, quando eu comecei de fato que elas ficaram fechadas. Todas elas estão enumeradas com o número 1. Essa aqui eu ainda tive que emendar um pedaço de madeira aqui, ó. Mas eu emendei bem ajustado aqui vocês olhando. Vamos olhar como é que está dentro da colônia. Olha aí o espetáculo, gente. A bela tem muito alimento, ela não é alimentada. Olha, tem um acetato, sempre fica um certo brilho, não posso, não vou levantar o acetato. Olha aí como é que está as crias, ela é produzindo muitas células de crias ao mesmo tempo. Muitas crias. Está certo, está bem, está excelente a abelha. Reprodução própria aqui. Vamos ver agora a segunda. Essa é a segunda. Olha aí. Vamos agora abrir para a gente olhar como está por dentro. Você vê que é muito forte aqui, ó. Você vê que é isso. Para os telespectadores enxergar. Essa aqui não tem tanto alimento, mas também não está tão pouco. Ela é a mais fraca das seis. Mas olha as crias. Ó, disso de criamadura, que eu não vou pegar. Ela está trazendo mais disso de crias ali, ó. Isso muito bonito. Olha lá. Olha o veado, agora a terceira. Olha aí a terceira. Abreta bem. Ela faz isso. Já tem que estar para ficar bem ajustada. Olha aqui. Olha a maravilha como é que está. Olha a rainha ali sendo alimentada, ó. Gente, isso aqui é a rainha sendo alimentada. Olha aí. Graças a muitas crias. Vamos ver se a gente pega uma imagem. Então, a abelha está muito forte. Vocês percebem? A abelha completou dez anos. Ela era em outra caixa bem estreitinha, pequena, comprida, baixa. Para a gente ter uma ideia. Ela tinha cinquenta e sete comprimento e oito por oito. E aí eu transferi elas. Todas essas abelhas eu transferi. Essa é a quarta colônia. Está aqui, ó. Em Romantes. Observem. Vamos abrir agora para a gente olhar como é que está dentro. Essas abelhas eu só tiro mel de vez em quando. Essa aqui eu tirei mel. Bastante mel. Recentemente quase um litro de mel. A gente vai ver. Cria amaturas. Já nascentes. Essa aí já nasceu a maioria. Nasceu a maioria não, mas nasceu uma parte. E aqui como eu tirei mel, ó. Ainda tem. Foi muito recente. Elas desmancharam os potos, mas estão fazendo. Olha aqui. A abelha habitando mel. Ela está. Ali habitando mel. Aqui tem um, ó. Você está, gente? Aí complica, não fica. Não fica muito legal. Mas ali, ó. Ela está armazenando mel. Ou seja, elas estão botando mel. Tem vários potos aqui que elas estão botando mel. Regulgitando. É assim que funciona. Olha aí. Vamos ver agora a quinta. Essa é a quinta. Está aí, ó. Vamos também abrir para a gente olhar como é que está. Esses cachos foi o que eu fiz, tá? Após serrou a madeira, eu te curto. Olha aqui, ó. Essas quatro, mostrei anteriormente. Elas, eu... A quinta plástica, eu troquei para acertar. Essa aqui tem, ó. O mel está batendo aqui. Essa aqui tem mais de um mês que eu tirei o mel. Só olhar aqui. Olha como é que está. Barulho, muita resina. Olha como é que ela está. Vamos fechar aqui. Ou seja, Ó, isso aqui é pote de mel, ó. Aqui, ó. Aqui é pote de mel. E as crias, eu não vou abrir nessa parte. As crias estão chegando aqui, ó. Olha aí as crias. Mas tem muita resina. Depois, se eu resolver, eu troco o acetato. Mas não há necessidade. A abelha está bem. Não impede nada. A abelha também não vou vender, comercializar jamais. Por nenhum motivo. Logo, posso deixar o acetato aqui. Escolhou essa. Ela colou só resina. Aqui, tem só um pouquinho de barro. Mas quando eu vim aqui com o pote de serra. Cola branca. Sanou. Era essa parte aqui que estava, ó. Tudo isso aqui deu uma folga. E aí, olhar, você vai ver. E sanar a situação. Vamos ver a última. Essa aqui é a cesta. Na ordem. Olhando aqui. E vamos abrir a colônia para a gente ver como é que está dentro. Olha a outra também, ó. Essa aqui está com plástico. Essa aqui eu vou trocar. Só estou fazendo uma coisa. Eu não vou trocar de imediato. Por algum motivo. Vou mostrar para vocês. Porque eu não vou trocar. Aqui as crias estão nascendo. Elas vão nascer logo. Como as crias estão nascendo. Eu vou deixar nascer todas essas crias. Eu venho e troco. Tem resina pra caramba. Muita resina. Preciso até fazer um vídeo. Se eu lembrar. No dia que eu for trocar. Mostrando para vocês. Aqui tem muita resina. Mas a abelha também tem muito alimento. A abelha está muito forte. Aqui, ó. E eu tirei o meu também. A abelha que eu tirei o meu recente. Olha aí como é que ela está. Vendo aqui, ó. Olha os potes. Meu. Muito bonito. Pote grande. Olha aí, ó. Ó. Muita resina. Resina elas tem muito. Minhas abelhas fazem isso. Só não tem e é barro. Isso aqui não tem barro de jeito nenhum. Então, essa aqui está com plástico. Mesmo aqueles plásticos. Logo eu vou trocar. Eu tenho acetato aqui. Fiquei mais certinho. Em qualquer momento eu vou trocar. Só deixar as crias nascer. Então, tá aí, pessoal. Seis matrizes. Espero que vocês tenham curtido. Agradeço a você que Acessou o canal. Seja pela primeira vez. Ou já vem acessando de outros Momentos. Outras datas. Deixe o seu like. Compartilhe a vontade. Sucesso com a criação de abelha de vocês. E até o nosso próximo vídeo. E até o nosso próximo vídeo.